Tiago Jonathan Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás de você De você Gatinha não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não acei Pisou na bola comigo Mas não fui eu quem falhei Queria um pouco de atenção Mas você me ignorava Queria um pouco de carinho Mas você só me esnobava Viciada em Facebook Que pesquisando sobre mim E como era de previsto Nosso amor chegou ao fim Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás de você De você De você De você Amor se se apaixonar Acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás Acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás de você De você Garzinha, não faz isso, meu amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não achei Pisou na bola comigo, mas não fui eu quem falhei Queria um pouco de atenção, mas você me ignorava Queria um pouco de carinho, mas você só me esnobala Viciada em pensivo, que pesquisando sobre mim E como era de previsto, nosso amor chegou ao fim Acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás Acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás de você De você O tempo passou, como eu corri atrás de você O tempo passou, como eu corri atrás de você Forte abraço, meu patrão venho Bande CD Musica nova Acervo, 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 acervo Certo, mentir Bora bebê Vamos, vamos, vamos agora Bora bebê Vamos, vamos, vamos agora É pra tocar no paredão Vai, 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 vai É só lá de novo, eu consigo passar a sonda É pra queimar no bato, limpar a partilheira Segar a geladeira, olha o piseiro no salão É pra queimar no bato, limpar a partilheira Segar a geladeira, olha o piseiro no salão A mulher na beba lança com covo na mão E meu CD tá pivocas no paredão Olha que a mulher na beba lança com covo na mão E meu CD tá me focado no paredão Bora beber, vamos, vamos, vamos agora Vamos, vamos, vamos agora Espa tocar no paredão, vai, vai, vai Bora beber, vamos, vamos, vamos agora É pra tocar no paredão, vai, vai, vai Só mais uma vez, só mais uma vez Bora sim, bora É pra quebrar o bar, limpar a partilheira Pegar a geladeira, olha o piseiro no salão É pra quebrar o bar, limpar a partilheira Pegar a geladeira, olha o piseiro no salão A mulherada beba, dança com o copo na mão E meu CD tá bem focado no paredão Olha que a mulherada beba, dança com o copo na mão E meu CD tá bem focado no paredão Bora bebê, bora bebê Bora bebê, bora, bora agora Bora bebê, bora, bora agora Vai estourar no paredão, vai Bora bebê, bora, bora agora Bora bebê, bora, bora agora Bora bebê, bora, bora agora É pra tocar no paredão, vai, 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 vai Deixa a galera dançar, deixa a galera dançar Forte abraço, minha galera do Maranhão Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor Que tenho aqui me falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só risade e esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só risade e esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Uh Vai, vai Vai, vai Tiago, Jonathan O barulho é esse Tiago, Jonathan Vivo Tá falando, Tiago E essa é a minha história Bora comigo Eu sempre te chave calma E você nem me dava bola Ficava mesmo abando Love, love na escola Eu não ia à escola pra aprender a lição Só ia pra te ver e conquistar seu coração Primeiro, eu não ia à escola pra te ver e conquistar seu coração Eu me apaixonei Mesmo me envoço Eu me aproximei Você se lembra Você se lembra Você se lembra Você se lembra Depois que terminou o nosso colegial Te ame na escola, eu te ame na pré-escola, na universidade e pós-graduação Eu não tinha desistir Eu não tinha desistido de ganhar seu coração Eu não tinha desistido de ganhar seu coração Eu não tinha desistido de ganhar seu coração Mas você foi Você se lembra 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 É isso Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Vem cá na cirurgia, vem cá na cirurgia Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Vem cá na cirurgia, vem cá na cirurgia Vem cá na cirurgia Vem cá na cirurgia, vem cá na cirurgia A casa tá lotada, tá cheia de mulher Tá todo mundo bem podaçando e batendo o pé A casa tá lotada, tá cheinha de mulher Tá todo mundo bem podaçando e batendo o pé Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amar ser o dia, tem que amar ser o dia Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amar ser o dia, tem que amar ser o dia Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amar ser o dia, tem que amar ser o dia Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amar ser o dia, tem que amar ser o dia Se for demora agora eu vou dizer que é covardia Tem que há mais cirurgia, tem que há mais cirurgia Mas se for demora agora eu vou dizer que é covardia Tem que há mais cirurgia, tem que há mais cirurgia A casa tá lotada, tá cheinha de mulher Tá todo mundo bem, por sol não dança quem não quer A casa tá lotada, tá cheinha de mulher Tá todo mundo bem, por sol não dança quem não quer Mas se for demora agora eu vou dizer que é covardia Tem que há mais cirurgia, tem que há mais cirurgia Mas se for demora agora eu vou dizer que é covardia Tem que há mais cirurgia, tem que há mais cirurgia Música nova! Essa é a história de muitos corações apaixonados A distância faz aumentar o meu querer A cada dia mais eu penso em você Moro em São Paulo, mas me pra te ver Ai, 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 fui embora pra São Paulo conquistar Uma vida melhor pra depois te buscar Eu pensei que fosse me acostumar, mas não deu pra segurar A saudade bateu, o meu peito doeu Você me escreveu, aqui estou eu A saudade bateu, o meu peito doeu Você me escreveu, aqui estou eu Ai, 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 eu não vou pra São Paulo sem você Chega de tanto sofrer Se eu fosse aqui ficar, todo dia te amar Não vou deixar passar, ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz, em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, ai, São Paulo pode esperar A saudade bateu, o meu peito doeu Você me escreveu, aqui estou eu Se eu fosse aqui ficar, todo dia te amar Não vou deixar passar, ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz, em qualquer lugar São Paulo pode esperar Se eu fosse aqui ficar, todo dia te amar Não vou deixar passar, ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz, em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, 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 São Paulo pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, 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 São Paulo pode esperar Que algo, que algo, que algo é esse Simbora, simbora aí Tchau, Jonathan, ouviram E essa é a minha história Para correr E quando eu tô sozinho Mesmo se querem Eu só penso em você Entro no seu orgulho Clico no seu álbum Fico admirando você Todo esse sentimento Nem parece Amor virtual Por que você só some e apareça Por favor, me dê um sinal Oh, 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 oh No MSN a gente fala Mas não posso te tocar Te quero de verdade Vem depressa Vou doidinho pra te amar Oh, 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 oh Cadê você? Que some Não some Só sei dizer Seu nome Seu nome Pra matar Pra matar A saudade Já fui Doutor E essa é a minha história E quando eu tô sozinho Mesmo sem querer Eu só penso em você Eu só penso em você Entro no seu orgulho Clico no seu álbum Fico admirando você E todo esse sentimento Nem parece Amor virtual Por que você só some e apareça Por favor, me dê um sinal Oh, oh, oh No MSN a gente se fala Mas não posso te tocar Te quero de verdade Vem depressa Tô doidinho pra te amar Oh, oh, oh Cadê você? Que some Não some Só sei dizer Seu nome Seu nome Cadê você? Que some Não some Só sei dizer Seu nome Seu nome Cadê você? Que some Não some Só sei dizer Seu nome 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 A CIDADE GOLINA É pra tocar no paredão, é pra novinha treter Eu te suar a galera e pique em frente ao paredão Põe um copo na mão, na manhã, com a missão Eu te suar a galera e pique em frente ao paredão Põe um copo na mão, na manhã, com a missão Novinha vai e vem, novinha vai e vem Novinha vai e vem, no tutu-tum, pererê Novinha vai e vem, novinha vai e vem no tum tum tum, pererê no tum tum tum, pererê Novinha vai e vem, novinha vai e vem no tum tum tum, pererê no tum tum tum, pererê Novinha vai e vem, novinha vai e vem, vai Só nós, viu? Vá no nobicete! É pra tocar no paredão, é pra tudo beber É pra tocar no paredão, é pra novinha tremer Eu te suar, galera, e fica em frente ao paredão Com um copo na mão, na maior condição Eu te suar, galera, e fica em frente ao paredão Com um copo na mão, na maior condição No tum tum tum, pererê, no tum tum tum, pererê Novinha vai, vem, no tú, 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 perede, no tú, 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 perede Novinha vai, vem, no tú, tú, tu, perede Só mais uma vez, só mais uma vez Eu quero homenagear todas as mulheres Aqui no show Rastro do Robério Pra você mulher apaixonada Robério e seus teclados Ô Maria, eu nunca te traí Ô Maria, só amo você Ô Sandra, eu nunca te traí Ô Sandrinha, só amo você Toma vergonha na cara, vem cuidar de mim Você tá afim, dá pra ver no seu olhar Não vou resistir esse jeito seu Tem uma coisa aqui dentro, mais forte que eu Toma vergonha na cara, vem cuidar de mim Você tá afim, dá pra ver no seu olhar Não vou resistir esse jeito seu Tem uma coisa aqui dentro Ô Magali, eu nunca te traí Ô Rosana, só amo você Ô Marta, eu nunca te traí Ô Daiane, só amo você O show Rastro do Robério Homenageia todas as mulheres Alô Renata, Vanessa, Poliana, Silvana, Bruna, Patrícia, Cláudia, Jaqueline, Helena, Mara, Michele, Isaura, Tereza Ô Samira, eu nunca te traí Ô Bianca, só amo você Ô Angélica, eu nunca te traí Ô Lourdes, só amo você Toma vergonha na cara, vem cuidar de mim Você tá afim, dá pra ver no seu olhar Não vou resistir esse jeito seu Tem uma coisa aqui dentro, mais forte que eu Toma vergonha na cara, vem cuidar de mim Você tá afim, dá pra ver no seu olhar Não vou resistir esse jeito seu Tem uma coisa aqui dentro, mais forte que eu Toma vergonha na cara, vem cuidar de mim Você tá afim, dá pra ver no seu olhar Não vou resistir esse jeito seu Tem uma coisa aqui dentro, mais forte que eu Ô Fernanda, eu nunca te traí Rafaela, só amo você Ô Silvia, eu nunca te traí Leidiane, só amo você Cada homem que está aqui no meu churrasco Parabenize a sua mulher Aplausos pras mulheres, aplausos Elas são lindas, todas lindas Aplausos Bonito Uh! 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 E é só mais pra galera baladeira Baladeiro, chavequeiro, cachaceiro, perigueteiro Meu whatsapp Sempre congestionado Fim de semana Não fico parado Onde tiver balada eu vou Eu vou, eu vou Se não tiver eu corro atrás Uma boa farra Gosto, é bom demais Chegou o fim de semana Se não tiver nós Mas raparigueiro eu sou Já tento mudar Mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar Raparigueiro eu sou Raparigueiro eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver mulher Raparigueiro eu sou Já tento mudar Mas aonde eu vou Vim mulher querendo amar Raparigueiro eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver mulher Jago Jonathan Tô vivo Baladeiro, chavequeiro, cachaceiro, perigueteiro No whatsapp Sempre congestionado Fim de semana Não fico parado Onde tiver balada eu vou Eu vou, eu vou Se não tiver eu corro atrás Uma boa parra Gosto, é bom demais Chegou o fim de semana Se não tiver nós Mas raparigueiro eu sou Já tento mudar Mas aonde eu vou Vim mulher querendo amar Raparigueiro eu sou Tu sabes como é A carne é fraca A carne é fraca Não aguento ver mulher Raparigueiro eu sou Já tento mudar Mas aonde eu vou Vim mulher querendo amar Raparigueiro eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver mulher Música Música Tá vendo aquele doidinho que você salvou Agora ele chorou Agora ele chorou Só veio o tum 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 E o gritinho dele E o gritinho dele E o gritinho dele Tá vendo aquele doidinho que você salvou Agora ele chorou Agora ele chorou Só veio o tum 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 E o gritinho dele E o gritinho dele E o gritinho dele Manda falando que agora tô estourado Que só bate caseirado E de plaquete sem Enquanto isso meu embal Só aumentando E a novinha vai chegando E eu vou guardando meu Manda falando que agora tô estourado Só bate caseirado E de plaquete sem Enquanto isso meu embal Só aumentando E a novinha vai chegando E eu vou guardando meu Só quero guardar o meu Só quero guardar o meu Só quero guardar o meu A novinha vai chegando E eu vou guardando meu Só mais uma vez, só mais uma vez, vai, vai Só nasceu, vai, acervo, acervo e um Tá vendo aquele doidinho que você exaltou? Agora ele chorou, agora ele chorou Só veio o tum 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 e o gritinho dele E o gritinho dele, e o gritinho dele Tá vendo aquele doidinho que você exaltou? Agora ele chorou, agora ele chorou Só veio o tum 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 e o gritinho dele E o gritinho dele, e o gritinho dele Andam falando que agora tô estourado Que sova de caseirado e de plagueiro sem Enquanto isso meu inbox só aumentando E as novinhas vai chegando e eu vou guardando o meu Andam falando que agora tô estourado Que sova de caseirado e de plagueiro sem Enquanto isso meu inbox só aumentando E as novinhas vai chegando e eu vou guardando o meu Só quero guardar o meu, só quero guardar o meu As novinhas vai chegando e eu vou guardando o meu Só quero guardar o meu, só quero guardar o meu As novinhas vai chegando e eu vou guardando o meu E as novinhas vai chegando Só mais uma vez, só mais uma vez Só quero guardar o meu, menino Meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se tô morando só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho, não consigo mais viver em mim E só a vida não tem graça E só parece que nada se encaixa Só vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais de umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto na cem noventa e três Eu vou te amar por mais de umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto na cem noventa e três Só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Eu vou te amar por mais de umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto na cem noventa e três Eu vou te amar por mais de umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto na cem noventa e três Eu vou te amar por mais de umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto na cem noventa e três Dias atrás Não dá pra esquecer Eu tive a sorte De te conhecer E você estava linda Não parei de te olhar E foi recíproco Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais Que em você Que em você eu senti uma grande paz Poder um dia Poder um dia Deitar no seu colo E dormir Segui cada minuto com você É como se estivéssemos É como se estivéssemos sentados na lua E anjos E anjos Dizendo pra mim Faz ela feliz Ela é toda sua Dizendo pra mim 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 Faz ela feliz Dizendo pra mim Ela vem de ré Simbora Julinho de Souza Ela vem de ré Tá bem pra doida Tá pirada essa mulher Ela vem de ré Ela vem de ré Tá bem pra doida Tá pirada essa mulher Eita menino, a mulher tá vindo de ré, de ré, de ré, de ré, de ré, de ré, vai Ela vem desfilando, toda na maquiagem, e a minha cabeça só pensando sacanagem Jotinho da academia, menino blusa vermelha, e a minha cabeça só tá pensando peste Ela chegou chegando, meu paredão ligado, ela vem desfilando, o seu corpo sarado Ela é novinha, e a senhora gosta, empina a bundinha e vem de ré, dança na rocha Ela vem de ré, ela vem de ré, ela vem de ré, ela vem de ré, tá biba doida, tá pirada essa mulher E botando a bundinha pra cima, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vai Ela vem desfilando, toda na maquiagem, e a minha cabeça só pensando sacanagem Jotinho da academia, menino blusa vermelha, e a minha cabeça só tá pensando peste Ela chegou chegando, meu paredão ligado, ela vem desfilando, o seu corpo sarado Ela é novinha, e a senhora gosta, empina a bundinha e vem de ré, dança na rocha Ela vem de ré, ela vem de ré, ela vem de ré, tá biba doida, tá pirada essa mulher Bora menino!